Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de colocar um piercing. Como vocês sabem, eu furei o tragos há poucos dias, tem mais ou menos umas duas semanas, e aí eu resolvi gravar esse vídeo para te contar tudo o que você precisa saber antes de colocar o piercing, coisas que eu sabia, coisas que eu não sabia, e aí eu vou te contar, você que quer colocar, você que tem curiosidade sobre o assunto, e eu vou falar os valores também, não só do tragos, mas vários piercings, porque eu peguei a tabela do lugar onde eu furei, e eu vou falar os valores aqui para vocês, beleza? E aí, se vocês verem alguma faixa, deixa eu contar logo, essa faixa preta aqui do meu pescoço, é porque essa semana eu fiz a sessão de quiropraxia, e o quiroprata colocou isso aqui em mim, enfim, a galera que me segue lá no Instagram já viu a sessão, já está ligado o que é isso, mas você que ainda não está me seguindo lá no Instagram, está perdendo tempo, então, enfim, essa faixa é da quiropraxia. Então, vamos lá, que eu vou começar a falar aqui de tudo que você precisa saber antes de você botar um piercing. Primeira coisa é o seguinte, você furou o piercing, cara, acabou o furo, já começa o processo de cicatrização ali do furo, do piercing que você furou. E aí, tem duas situações, tem dois grupos de pessoas aqui. Tem o grupo que dá tudo de ruim, que inflama, que sai pus, que incha, que fica doendo, que fica vermelho, existe esse grupo. E existe o outro grupo que é a galera que fica de boa, não incha, não dá pus, não inflama, não dá nada, fica super tranquilo. Mas, dos dois casos, né, tanto você que deu ruim, quanto você que está tudo de boa, cara, não pode relaxar, tem que cuidar direito, porque se você relaxar, vai dar ruim. No meu caso, eu fui o grupo que estava tudo de boa, o que eu fiz? Eu relaxei, e aí comi o que não devia comer. E aí, entra o segundo ponto aqui, sim, a sua alimentação vai mudar nesse período de cicatrização do piercing. Existem algumas coisas que você não pode comer, no meu caso não, né, quando eu furei lá, a moça que furou, ela me instruiu a não comer carne de porco e nem frutos do mar. Esse tipo de comida acaba causando um processo inflamatório no piercing, independente de onde você tenha feito. Então, é interessante você evitar, é interessante não, você tem que evitar comer essas coisas, pelo menos, ela me falou três meses, mas o cara que corta o meu cabelo, ele tem um piercing também no tragos. E ele estava me contando que já tem quase um ano que ele tem esse furo, e aí, esses dias, ele foi comer uma carne de porco e o piercing dele inflamou. Então, cara, bota pelo menos um ano aí que você tem que ficar, eu sei que cada organismo é de um jeito, mas não espera dar uns três meses e aí já cai dentro comendo um carré, comendo um bacalhau, não. Vai com calma ali, vai experimentando aos poucos pra você ver o que vai acontecer com você, mas no mínimo, eu acho que eu, pelo menos, vou ficar uns seis meses sem comer esse tipo de coisa. E aí, como eu relaxei, o que eu fiz? Eu comi uma pizza de calabresa e no dia seguinte eu comi feijão que tinha calabresa. E aí, estava tudo bom, a minha orelha inchou e começou a ficar vermelha e quente. Cara, é uma sensação muito estranha. E aí, eu comecei a tentar pensar o que é, lembrei disso e dito e feito. Agora, eu estou catando até o bacon da farofa e está dando tudo certo. A forma de cuidar é muito simples. Pelo menos, a moça que furou o meu, ela me instruiu a lavar com sabonete antisséptico, com um cotonete, tipo, eu molho o cotonete no sabonete, ele é líquido e aí eu vou passando aqui em volta e também com soro fisiológico. Então, duas vezes ao dia, você lavar ali o furo já é o suficiente. A pessoa aqui estava fazendo o que? Eu estava lavando três vezes, porque eu sou desesperado e tenho mania de limpeza, então, eu fui lavar três vezes por dia e aí a minha orelha começou a ficar meio ressecada. Vou até mostrar a foto para vocês, que essa foto eu tirei para mandar para ela. Porque tem isso, gente. Qualquer problema que der, é só você entrar em contato com quem fez o furo, quem fez o piercing em você, que ele vai te instruir a como você cuidar, o que você tem que fazer ali. E aí, ela tinha me dito isso. Qualquer coisa, você me manda uma foto, me liga, me fala, manda um WhatsApp, que a gente vai ver o que vai fazendo. E aí, foi, eu falei com ela e ela falou, cara, quantas vezes você está lavando? Aí eu falei, três. Aí ela falou assim, você está lavando demais, a sua orelha está ficando ressecada. Então, lava só duas vezes e ela me falou para passar uma pomada, que agora eu não me lembro o nome, vou deixar aqui na tela, mas eu não estou passando essa pomada que ela falou, eu estou passando o Depantol e está tudo certo, não está mais ficando esse aspecto cheio de pele, igual estava, que era ressecado, né? E uma grande questão do piercing é o granuloma ou aqueloide. E aí, gente, vamos lá, eu vou passar para vocês o que ela passou para mim. Existe uma diferença entre granuloma e aqueloide. Aqueloide é um problema genético que a pessoa, quando tem, ela sabe que tem. Então, qualquer machucado que você tiver no teu corpo vai ficar cicatriz. Então, quem tem aqueloide, já sabe que tem aqueloide. Se você, a sua cicatriz não fica alta, não fica, sabe, a sua pele não cicatriza direitinho, se ela fica com uma cicatriz muito grande, você provavelmente tem aqueloide. Aí você toma cuidado antes de furar o piercing. Na verdade, se eu tivesse aqueloide, eu nem furaria nenhum piercing. Mas isso aí é um caso. Quem não tem aqueloide, nada disso, pode ser que dê granuloma. Granuloma são aquelas bolinhas. Se vocês já viram, às vezes a galera que fura piercing, e aí fica, sabe, dá uma bolinha ali do lado, isso se chama granuloma. Mas se isso acontecer, relaxa, que tem como resolver. Graças a Deus, comigo não aconteceu e não vai acontecer. Mas se acontecer, tem uma pomada que passa, o nome dela é de projenta. Eu não tenho a pomada aqui para mostrar para vocês, porque graças a Deus está dando tudo certo. Eu espero não precisar comprar essa pomada. Ou uma outra coisa que você pode fazer também, é uma compressa de soro fisiológico, ou uma compressa de água com sal marinho. E aí você faz essa compressa de água morna, com soro... Não, uma água morna com sal marinho, ou soro fisiológico morno. Ficou confuso, né? São duas coisas. É o soro morno, é uma coisa, você vai lá e bota, que vai resolver. Ou você colocar sal marinho na água morna, e colocar aqui com algodão em cima do seu piercing, seja lá onde ele for. Você faz essa compressa, dorme ali, ou fica um tempo com ela, que o granuloma vai sumindo. Mas qualquer coisa, gente, é só você procurar a pessoa. Claro que você vai procurar um lugar sério para você furar. E aí, qualquer problema, é só você procurar quem furou, que ele vai te ajudar a resolver. E muito cuidado, gente, com o lugar de... Olha eu me estendendo de novo. Tem mania de fazer isso nos vídeos, mas é importante. Uma vez Priscila furou o nariz... Acho que é o segundo vídeo que eu vou contar a derrota dela aqui. Ela furou o piercing no nariz, o cara falou que era para ela passar água oxigenada. Eu não tinha experiência com isso, nem ela e ela foi passando água oxigenada. A água oxigenada foi corroendo a pele dela. Gente, o buraco no nariz dela já começou a ficar um negócio muito esquisito. O negócio dava pus, o negócio inflamado. O furo estava ficando aberto e não fechava. E aí, a gente foi pesquisar e viu que, cara, não se passa água oxigenada em furo, assim, em piercing. Isso, às vezes, é para limpar machucado. Você não fica passando toda hora. Então, não usa água oxigenada. Isso aí é um terror. O nariz dela, enfim, resumindo, ela tirou o piercing e nem furou mais. Daqui a pouco, a Priscila vai me cobrar até a monetização aqui dos vídeos. Devo ficar contando as derrotas dela. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, cara, se inscreve aqui no canal. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Se você olhar e o botão estiver vermelho, você não está inscrito. Então, você clica que você vai estar inscrito aqui no canal e você vai receber esses conteúdos aqui. Toda vez que você entrar no YouTube, o YouTube vai te indicar os vídeos aqui do canal. Olha que beleza. Você vai ficar por dentro de moda masculina e cuidado masculino. Tem coisa melhor? Não. Melhor mesmo. É só você curtir o vídeo aí, se você ainda não curtiu. Clica no joinha aí embaixo que você me dá essa moral, beleza? Agora, fique esperto aqui do lado que eu vou deixar passando os piercings, os tipos que tem e os valores. E são dois valores, que é o ácido cirúrgico e o titânio. E aí que entra outra coisa que você precisa saber. Não adianta você querer comprar uma joia e levar lá para o cara, a mulher, o body piercing, acho que é assim que fala, furar com a joia que você comprou, porque ele não vai usar. Por que acontece? Esse tanto o ácido cirúrgico quanto o titânio são dois tipos de materiais que o nosso corpo não rejeita. Na verdade, é bem raro o nosso corpo rejeitar. Então, não vai inflamar por conta do material. Diferente de você levar uma joia, que seja de um outro material, que depois de cicatrizado você pode usar. Mas para furar, não. Pode ser que seu corpo tenha uma reação. E aí não adianta você levar para o cara furar, ou a mulher furar, porque é o nome dele que está em jogo. Então, ele não vai furar com a joia que você levar. Quer dizer, a grande maioria não fura a moça que furou o meu. Ela não adiantava eu levar, mesmo que tivesse um certificado que era ácido cirúrgico ou titânio. Ela não fura, ela só fura com os dela. Então, não adianta você querer comprar um para levar lá. Até porque eles são maiores, porque tem que ter, no caso aqui, tem que ter um espaço. Porque se inchar, sabe, não pode ficar comprimindo ali a pele, a orelha. No caso meu aqui, o tragos. Tem que ter, o piercing tem que ter um espaço para a pele expandir e não ficar machucando ali. Eu estou falando aqui do tragos, mas isso é para qualquer tipo de furo que você vai fazer. A joia, ela é maior por conta disso. Porque tem que ter um espaço ali para a sua pele expandir, beleza? Então, depois de cicatrizar, você pode usar a joia que você quiser. Mas, no dia que você vai furar, não adianta que você vai ter que furar com a joia que eles têm lá. Agora, se liga que essa é a segunda parte mais importante desse vídeo. A primeira foi você se inscrever e a segunda é essa daqui. Se você é menor de idade, ou se você ainda mora com seus pais, mesmo sendo maior de idade, e os seus pais não querem que você fure piercing, que você fure a sua orelha, que você faça tatuagem. Vou até expandir aqui para tatuagem. Não faça. Enquanto você está morando embaixo do teto do seu pai, da sua mãe, você deve obediência a eles, sim. E não vem com esse papo de que, não, a vida é minha, o corpo é meu. Não existe isso. A gente tem que respeitar os nossos pais, independente de qualquer coisa. Então, cara, se você tem muita vontade de colocar um piercing, você tem muita vontade de fazer uma tatuagem, mas se os seus pais não concordam, você já sentou, já conversou e eles não concordam, você guarda essa vontade para você, e o dia que você estiver morando sozinho, você estiver pagando as suas contas e não morando embaixo do teto dos seus pais, aí sim você faz um bottom piercing, você coloca uma tatuagem. Gente, isso não é brincadeira. A gente respeitar os nossos pais, isso é extremamente importante, independente de qualquer coisa, independente do que estejam falando daí para fora, do que seus amigos falem, enfim. Cara, é muito importante você respeitar os seus pais. Então, tem muita vontade, explicou, seu pai e sua mãe não concordam, não é para você dar um de malandro e chegar em casa já com a tatuagem ou já com o piercing. Não faz isso. Não faz isso, porque isso é falta de respeito e, cara, mais para frente vocês podem se arrepender disso, não de ter furado, mas de ter desrespeitado os seus pais. Então, essa aqui é a segunda parte mais importante, porque a primeira eu já falei qual é. E aí, é isso. Fica o meu recado, fica a minha opinião para vocês aqui. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Deixe aqui nos comentários, embora a minha opinião em relação a isso não vai mudar, mas eu quero saber qual é a sua, se você concorda comigo, se você não concorda. Bora conversar com educação aqui nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, furo na orelha, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL